E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu fui amassada E aí 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 O Eu fui amassada de novo E aí E de novo E de novo 3 vezes já posso pedir música? Só queria que essa partida acabasse, tô falando muito lá Ele tá me dando... eu já tô ficando um pouco angustiada com esse barulho Eu tô ficando muito angustiada com esse barulho Risica tá em 25% Tinha uma janela aqui nem fodendo Mentiram pra mim A escurepada já tá valendo Mentiram muito pra mim Ah, cadê a menina? Sumiu, velho Pra lá Tem um vault pra lá, mas acho que ela não vai pegar Piscina de vault que é muito, é muito pra mim From Rio? From Rio From Rio, né?